Olá pessoal da loja Ciatone, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um super produto. Hoje eu tenho para vocês essa faixa de aço escovado que é para ser aplicado na tampa do porta-mala. É um adesivo que imita o aço escovado para você estar aplicando na tampa do porta-mala. Ela vem escrito Super Sport, um material com acabamento maravilhoso que vai destacar a tampa, a traseira do seu carro. Ali com esse material Super Sport, é esse adesivo que está vendo na nossa loja, na loja Ciatone. Esse material aqui é apenas um adesivo que imita, ele faz ficar parecido como se fosse um aço escovado. Aquele aço como se tivesse sido esmerilhado, um aço escovado. Então fica essa super dica para você, você encontra esse produto à venda na nossa loja, na loja Ciatone. Você pode encontrar aí abaixo nos comentários o link apontando para a nossa loja. Por enquanto nós estamos aqui com apenas uma apresentação do produto, para que você possa conferir os detalhes desse produto, para que você possa tirar as dúvidas, mas em breve nós vamos estar postando para vocês um super vídeo mostrando como é feita a instalação, a aplicação dessa faixa adesiva, faixa adesiva do tampo do porta-mala. Valeu, fica essa dica para você. Um abraço.